Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui no OBS pra ver se tá capturando direitinho o áudio. Agora eu clico fullscreen e clico na janela do jogo. Rapaz, o único problema que essa versão de PC me causa de vez em quando é o problema com o controle, né? Que começa a mexer sozinho. Quando eu tava fazendo a jogada de preparação isso aconteceu. Às vezes eu consigo fazer voltar e às vezes não, cara. Ainda bem que esse jogo tem... Esse jogo tem... Ó, aqui ó. Nós estamos na parte de baixo do mapinha lá, ó. Bem no meio, na parte de baixo. Essa cidadezinha. Cara, eu me lembro... Eu me lembro que o Final Fantasy IV After Years, a continuação do Final Fantasy IV, ele começa numa ilhotinha dessa aqui, hein? Ele começa numa ilhotinha, assim, com um novo protagonista que tem que fazer um teste lá. Algum dia eu trago, porque eu nem zerei aquele Final Fantasy lá. Eu comecei ele, mas nem zerei. Então eu tenho que deixar pra depois. Rapaz, vamos procurar... Vamos procurar uma loja aqui nessa cidade? Loja de armas? Deixa eu ver se tem, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Essa aqui seria uma daquelas cidadezinhas genéricas que você entrar não ia ter nada e se ir embora, não tem? Só que agora que o Caim deu a pedra pra gente... Tá aqui é o hotel. Nesse hotel tem uma garota que faz uma dança proibida. Ela disse que a dança proibida veio das profundezas, não tem? Essa aqui, ó. Mais, aí, ó. As profundezas do mundo interno. Só que, no caso, essa dança aqui... Ela não causa nenhum efeito negativo na gente. Então a gente pode assistir. E o pior é que essas garotas de biquínias, elas são as magas brancas, né, cara? Elas são as magas... Aparentemente é uma... É uma raça de mulheres de cabelo rosa... Que, por algum motivo, o pessoal quer que elas sejam as magas brancas, né? Mas nem sempre elas obedecem. Algumas botam um biquininho e saem dançando por aí. E nem cobram por isso. Poderiam, mas não cobram. Nós já passamos pela dança definitiva, né, cara? Sete mulheres de uma vez dançando. O Cecil sai até tonto, velho. Opa. Não é aqui? Opa, não é aqui, não. O lugar é errado. Vamos sair. Preciso achar a loja de armas dessa cidade. Caramba, que lugar grande, velho. Para os padrões desse jogo, esse lugar está muito grande. Tem uma paradinha ali no meio, né? Por isso que a gente pode fazer a volta, mas... Nada importante. Deixa eu ver se... Loja de armas... Aqui, achei. Vamos ver se tem alguma coisa aqui... Que serve aqui. Bastão? Bastão? Para quem seria? Cajado... Não. Arco normal, arco do poder, eu já equipei. Flecha de ferro. Flechas sagradas, eu já tenho 99, 98 de cada um. É realmente... A lança que tem aqui é a lança padrão do... Do... Do Caim, velho. Serve para nada. Escudo de ferro. Luvas de ferro. Até que dá um aumentozinho de defesa para o Cecil ali também. Mas, é... Nada... Nada espetacular. Opa, pera aí. Esse bracelete de ferro que serve para... Para... Para a rosa, mas... Eu acho que eu já tenho um. Está dizendo que eu tenho um? Pera aí. Aumento. Eu coloquei o anel de rubi nela. Ah, tá. Mas o bracelete de ferro vai aumentar a defesa, mas... Outras coisas serão perdidas. É, vamos priorizar... A defesa física, porque vai ter muito inimigo que vai descer o sarrafo na gente, né? Agora nós... Vamos lá para a parte do meio do cenário que... Onde o... Onde temos que jogar a pedra que o Caim nos deu. Uma casa aberta? Olha. Olha, tem um baú aqui. Olha, uma casa sem porta e você entra... Sem nenhuma tela de transição. Ahn? Opa, tem outro item aqui. Tambor de Gaia. Oh, mais um item aqui. Rapaz, está cheio de... Cheio de item escondido nessa cidade, cara. Muito bem, chegamos. Lembra da pedra... A pedra de magma que o Caim deu para a gente? Vamos lá, vamos jogar ela. Só do Cecil chegar perto do... Perto do poço, a pedra de magma começou a... A brilhar. Deixa eu dar uma olhada. Você vê que o Cecil confia mesmo no Cid, né, cara? Que estranho, está ficando mais quente. E ele acabou jogando a pedra dentro do vulcão. Não dá para ver, mas a gente sabe que é isso, né? E aparentemente, a pedra de magma era a chave, né? Você tinha que jogar ela dentro desse poço. Meu amigo, uma erupção dessa na vida real, cara, essa cidade ia ser engolida. Estava todo mundo morto, rapaz. Mesmo a essa distância. Olha o tamanho do buraco, velho. Pelo menos de calor vocês tinham morrido. Muito bem. O pessoal da cidade deve estar querendo matar a gente, né? Vamos fugir logo. Vamos entrar na Enterprise. Agora é só a gente descer aqui. Vamos descer para o mundo inferior. Tá, aqui eles estão andando sozinhos. Se eles não fossem automáticos nessa parte aqui, a gente poderia acabar explorando essa região da maneira errada, né? Então o jogo está meio que obrigando a gente a explorar aqui de um jeito. Se eu não estiver enganado, essa parte inferior aqui, esse mundo... Esse... Nesse mundo da Terra Oca, né? Ele é bem menor, cara. É um mapa bem menor. A lua é menor ainda. Opa, peraí. Tem treta acontecendo já. Os asas vermelhas já estão aqui embaixo. No Super Nintendo, esses tanquinhos pareciam mais carrinhos, velho. Aqui eles são tanques mesmo. Tá, eu queria muito saber por que que esses... Por que que passaram no meio, cara? Vocês estão pedindo para ser explodido. Rápidos o bastante. Vocês tinham que ter sido inteligentes e não rápidos. Nossa. Da primeira vez que eu joguei, eu achei que já teria alguém pulando para fora do bar. Enfim, para dizer que está caindo, não tem. Mas dessa vez não aconteceu. É, parece que dessa vez caíram. Derrubaram a Enterprise. Enterprise. Ceci e sua capa... Capa de chumbo, velho. A capa é dura que nem uma pedra. É, parece que está todo mundo bem. Tá, a Enterprise já era. Muito bem. Tivemos que descer. Dá para explorar uma boa parte do mapa nessa parte. Mas, se você der dois passos para frente, você já está no próximo reino. Mas dá para andar bastante lá em cima. Dá para enfrentar inimigos. Ó, vamos enfrentar um grupo aqui. Eu não sei se esses aqui são exatamente os que eu usava para farmar lá em cima, cara. Se a gente usar a habilidade de mirar. Olha, eles petrificaram o Ceci, eu não vi, cara. Ah, tomara que pelo menos um deles morra. Mirar. Tá, o mirar dela é só para causar um pouco de dano a mais. Isso significa que vai ser útil. Nossa, já transformou ele. Caramba, não faz efeito novo no Seed, velho. A máquina está insistindo em tentar transformar o Seed em pedra, mas não está dando efeito. Ah, não, o Seed já virou, né? Rapaz, que inimigo chato, cara. Rapaz, eu estou achando que é o mesmo que eu enfrentei lá em cima, hein. É, só que o lado de cima eram dois largados desse aí acompanhando de um gato de fogo. Um bicho forte pra caramba. Nós enfrentamos o gato de fogo uns vídeos atrás, né? Deixa eu... O Ceci já tem Rezuna? Tem. Muito bem. Beleza. Vamos entrar aqui. Nós, Castelo dos Anões, chegamos no... Chegamos no... Nas Minas de Múria. Aparentemente, a única personagem feminina que tem nesse lugar aqui... É essa menina aqui, ó. A Luca. Opa, pessoal. Vou ter que interromper aqui, peraí. Beleza. Deixa eu ver se voltou a gravar aqui. Pior que por causa dessa interrupção... Não vou poder... Não vou poder colocar a tela de entrada, né? Do jogo. Então vamos lá. Encontramos aqui a Luca, né? Eu acho que ela é filha do rei, se eu não estiver enganado. Agora eu não lembro. Segundo a descrição do Senhor dos Anéis, né? As Anãs, elas têm barba... Elas são do mesmo tamanho, têm a mesma cara e têm barba igual os Anões. Então elas normalmente são confundidas, né? O pessoal acha que... Que não existem mulheres Anãs e que os Anões brotam de buracos no chão. É a descrição do filme. Rei Anão, então você sobreviveu à batida? Eu sou o Rei Anão. Eu mal me mexo, mas consigo falar. Rapaz, o que nós temos que fazer nesse vídeo aqui... Praticamente já vai terminar nessa parte. Só que vai acontecer coisa pra caramba. Vocês vão ver. Ih, rapaz. Tá, o golpe já está se antecipando, né? Deixa eu chegar mais perto aqui. Agora que eu tive que levantar, estou desalinhado com a webcam. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bota o full screen. Ih, cara, eu vou ter que fazer manualmente. Rapaz, eu estou com medo de ficar trocando aqui. Uma hora eu perder o controle do... O controle começar a se mover sozinho. Pra que lado que eu tenho que ir aqui pra me arrumar direito? Deixa eu ver. Tá. A minha webcam está meio de lado pra mim aqui agora. E eu estou tendo que ficar de lado meio que pra televisão. Tá, o pessoal vai ajudar, né? Eles vão ajudar. Eles acharam que nós éramos dos inimigos, mas nós não somos. Então eles vão dar uma ajudinha pra... Pra arrumar a Enterprise. E nós vamos ficar sem o Cid. O Cid tem uma autoestima invejável, meu amigo. Cid saiu do grupo. Cid saiu do grupo por uma conveniência do roteiro, tá, pessoal? Conveniência do roteiro. Senão a gente teria seis personagens na linha na próxima luta. Opa, o Yang percebeu alguma coisa. Na versão de Super Nintendo, quando o Yang percebe que tem alguém espionando, você vê um dos inimigos pulando por trás do sprite da parede. Não tem de propósito, não tem de propósito. Aqui não, aqui eles só percebem e eles tem que ir lá atrás pra ver o que que é. Mas no Super Nintendo você vê, tipo, o personagem pulando assim, entrando, passando por cima da parede e você vê do outro lado. Nossa! É, a gente já tinha enfrentado esses inimigos, mas aqui são umas versões mais fortes. Bonecas... Bonecas vindas do fundo do inferno. O problema é que não vai ser só uma luta contra vocês, né? Bonecas terríveis. Enviados do Golbis, entendi. Ah, enviados do Golbis, entendi. Vamos usar uma magia aqui de proteção? Cecil pode descer a espadada nele? Ih, eu devia ter trocado a espada do Cecil, esqueci. A espada do Cecil é meio que um problema nesse momento. Não agora, né? Mas na próxima luta. Ah, autodestruição. Uh, sobrevivi! Deixa eu usar uma magia branca em mim mesmo. Chegou o chefão da fase. Nossa, olha o tanto de vida que essa boneca arranca, cara. Essa boneca já era assustadora na versão do Super NES. Aqui tá pior ainda. Beleza, deu tempo de usar antes do Caim sair voando. O que que aconteceu ali? Não! Eu não lembro o que essa habilidade de rezar da rosa faz. Eu tenho que tomar cuidado. Pra não atacar a rosa. Porque a rosa pode morrer com um ataque só. Segurar. Ah, tá tentando paralisar mesmo. Tá, entendi. Não! Uh, pelo menos tá atacando alguém que aguenta. Isso! Isso! Nossa, eu não falei! Não falei! Vai usar o que? Clarão? Não lembro dessa técnica aí. Ih, deixou a Maria tonta. Ainda bem que eu usei uma magia de cura. Ah, eu não tinha certeza se tinha ido para todo mundo. Ainda bem que foi. Que? Caramba, a Maria tá atacando os companheiros. Será que a Zuna cura isso? Beleza, matamos. Será que eu vou recuperar toda energia para a próxima luta? Apesar de que a próxima luta não vai fazer muita diferença não. Não vai fazer muita diferença. O roteiro vai botar o pessoal ao chão. muito bem. Eles nos venceram. Acabamos. Opa, jogo errado. Nossos caminhos se cruzaram novamente. Galvez. É uma pena que vocês não tem o poder do meteoro dessa vez, né? Tá. O Galvez já chegou confessando que tá morrendo de medo. Tá. Meu controle parou. É um problema atrás do outro. Eu queria saber porque esse problema acontece de vez em quando. Eu fico horas jogando aqui sem isso acontecer. Ah, e de repente acontece. Tá. Agora foi. Vamos seguir. Ah, ele tá querendo todos os cristais para abrir o portão para ir para a lua. É, realmente, né? Fazer um foguete é meio difícil. É, por a gente ter ajudado ele teoricamente, né? Ele vai nos dar um presentinho. Vai matar todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos usar uma magia de proteção aqui com a rosa. Isso. Beleza. Até agora a luta tá boa. Esse é todo o seu poder. Que pena. Já soltou aquelas magias super apelonas. Paralisou todo mundo. Ele paralisou todo mundo para ir matando um por um. Isso aqui é vilão, rapaz. E agora vai invocar. Aproxime-se, minha criatura sombria. Ele acabou de invocar. Invocou um dragão das sombras. Nossa. Morte. Caramba. O ataque tem efeito de morte mesmo, né? Nem causa dano lá. Morreu. Rapaz. Adeus, Cecil. Claro que isso é puro roteirismo, né? Opa. O dragão da névoa. O dragão da névoa que nós derrotamos no começo do jogo. Por que que ele reapareceu aqui? Causou um dano altíssimo no Gobez e matou o dragão das sombras. Meu dragão das sombras morto por uma névoa. Pois é. Opa, o Cecil acabou de ser curado. Uma voz feminina diz que agora o Cecil pode se mexer. Cecil, aquela voz. Uou. Agora começa a apelação. Vamos tentar trazer todo mundo de volta. Agora a roubadeira que é o seguinte. O Gobez vai ficar trocando a fraqueza dele. Então conforme ele troca, você tem que usar Libra com o Cecil. Para descobrir qual é a nova fraqueza. Tá, se o Cecil sobreviver esse ataque vai ajudar. Nossa, que brincadeira. E aí quando a gente descobrir a fraqueza dele, a gente usa a invocação da Hidja. A Hidja reapareceu. Vamos lá. Sério, não vai dar tempo. Na verdade é que a gente nem precisa realmente ficar ressuscitando o pessoal. Eu que estou tentando. Não. Nevasse vai matar o Caim. Deixa para lá. Tomara que a Rosa sobreviva. Vamos lá. Vamos usar a magia branca do Cecil. Usar Libra. Prepara a invocação da Hidja. Agora a fraqueza dele é Raio. Então invoca o Ramu. Muito bem. Beleza. Agora vamos ver a invocação. Você tem que ver certinho qual é a fraqueza do Goblins. Porque senão ele vai ficar voltando a vida a luta inteira. A luta é uma tortura se você não souber o que fazer. Troca de barreira. Manda o Cecil usar Libra de novo. Muito bem. Segura a invocação aí. Vamos lá. Agora a fraqueza dele é fogo. Invoca o Ifrit. E a Rosa manda magia branca. Opa. Roubou um pouquinho de HP da Hidja. Espera aí. Como é que está o MP da Hidja? Eu nem vi. Vamos invocar o Ifrit agora. Caramba. Ele vem surfando numa pedra. Pula. E depois bate na pedra para ela descer mais rápido. Isso não pode. Não pode ser. Isso não pode ser. Não! O correto é você fazer essa luta só com o Cecil e a Hidja mesmo. Não tem? Eu tentei ressuscitar os outros, mas não deu. Pois é. A Hidja agora é adulta. E ela encontrou a gente aqui nas profundezas. É. Não se preocupe pessoal. Tudo vai fazer sentido. Derrotamos o Golbes. Derrotamos o Golbes. Aí, como eu tinha falado para vocês, né? O Leviathan não matou a Hidja. Ele engoliu ela para levar para o reino dele. A Hidja, ela é a única sobrevivente da vila dos Invocadores. Então, os próprios monstros que são invocados dão importância para isso, não tem? Levou ela para a Terra dos Espectros. Eu não lembro se era esse o nome. Eu acho que era a Terra dos Monstros, alguma coisa. Muito bem. Agora ela não pode mais usar magia branca. Ah! Obviamente, naquele lugar o passeio do tempo é diferente, né? Lá o tempo passa mais rápido. Então... A nossa aventura estava passando em câmera lenta para ela, enquanto ela envelhecia há muitos anos. Para a gente passar algumas semanas. Quem é ela, Cecil? Essa é a Hidja da Névoa. Aquela criança. É uma grande surpresa. Grande, né, Caim? Estou ligado nesse grande aí. Cara, o Cecil ainda foi honesto o bastante para lembrar que ele e o Caim mataram a mãe dela, né, cara? É. A Rainha dos Espectros falou para ela que tem um assunto muito mais importante que isso acontecendo agora, que eles têm que lutar. E finalmente, de maneira definitiva, Hidja voltou para o grupo. Ah, olha o erro que o pessoal cometeu, vocês tinham que ter feito com ele o que fizeram com o Thanos, né, cara? Vocês deviam ter arrancado a cabeça dele. Tarde demais. O cara já pegou o cristal e teleportou. Tem mais um cristal só faltando. Você vê que os caras quiseram dar uma corrida na história do jogo, né? Tinha quatro cristais das sombras. A gente só vai ter que ir atrás de um, cara. Temos que ir para a caverna selada. Opa! O rei dos anéis aqui já está com a estratégia, hein? Isso aqui está tão senhor dos anéis, né, cara? Você está querendo que a gente vá para a torre dos inimigos numa situação dessa? Bom, uma missão de vida ou morte com chances baixas de sobrevivência? O que estamos esperando, né? Como diria o Gimble. Caramba, Yang! Caramba, Yang! Muito bem! Ah, caramba, eu nem me lembrava desse detalhe. Nós vamos pegar um buraco dentro desse castelo. Que vai nos levar para a saída, não tem? Só que eu não lembro se tem um save. Ih! Bem, o que eu estava com medo que acontecesse... Ah, voltou ao normal, voltou ao normal. O controle estava segurando para baixo sozinho aqui. Só que isso não é, para minha sorte, né? Isso não é problema do controle. Isso é um problema que acontece nesse jogo. Aparentemente, os jogos de PC todos têm um defeito, né? Deixa eu ver o que os personagens estão pensando nessa hora aqui. É, o plano é... Enquanto o Goblin está tentando pegar o último cristal, a gente vai invadir a torre e pegar todos os outros. Plano audacioso, rapaz. Sem dúvida. Hã? Hã? Ué, só estou com três personagens no grupo. Cadê o Caim, velho? O Caim e o Yang? Ué, que estranho! Não dá para colocar eles aqui nesse ponto do jogo? Eu, hein? De qualquer forma, então beleza. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desejo do Cat. O link está aí na descrição. E agora vai aparecer na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui.